Meu Deus, por favor, eu soube de me abençoar com 10 milhões de medigais. Negativo! Meu querido Deus, por favor, eu soube de me abençoar com 10 milhões de medigais. Eu já disse não, é obrigação, Gui! Deus, você é esse? Sim, sou eu, Deus, e me recuso a te dar todo esse dinheiro. Agora não posso obter 10 milhões de medigais, Gui! Mas e se eu já te dei boas mulheres? Chega, Gui, mas... Ei, Deus, eu já estou cansado de boas mulheres, eu vou fazer o que com boas mulheres? Ah, Deus, eu soube de me abençoar com boas mulheres e minha vida não vai mudar nada, só continuar pobre, pobre, sou... Deixa eu me pedir a me dar 10 milhões, só... Você quer fazer o que com esse dinheiro? Como assim vou fazer o que com 10 milhões, Gui, Gui, eu vou pagar a casa, chegaros, vou viver boa vida para sempre. Negativo, negativo, vai trabalhar, vai procurar, vai. Eu me tiro 10 milhões, sou... Ei, Deus, vou dar boas mulheres e não querem sempre cuidar, só estão a viver da maneira maneira, sou... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau